L.I.L.S. News, o próprio Eu desde ativo no game e sou fazer cash Não perco o meu tempo com o beat Peço a Deus que abençoe todos os meus heres Porque eles só falam de mim No nível JBL, tunigame, descada Mas não conseguem competir Deixamos o imperturbado Tipo estamos a cantar filmes de terror na city Desperdoa, todas essas pessoas Dizem me levam no som Mas meu beat já sabe não sou pra pessoa Desperdoa, todas essas pessoas Dizem me levam no som Mas meu beat já sabe não sou pra pessoa Sempre na corrida, nega Não paro que até me confunde com o Kylian Bapé Negas acorrentaram-me, irmãos Agora me chamam prisioneiro do trap Canta comigo, deixa atrapalhado Tipo uma baby, dizer quero te ver Aqui bate as continências Mas sou no banheiro que tu consegues me vencer Deixam-te-se, dá medo no game Vejo, escuto a morrer Com um katana no pé Só pra cortar confiança com todos os feitos Vejo, bebida, ajuda a frente No meu pescoço tá freio Só me faço de planeta Porque sou muito estrela, pensa de vencer Objetivo no game, é só fazer queixo Não perco o meu tempo com bitch Peço a Deus que abençoe todos os homens Parece que eles só falam de mim Porque o nível já tá bem Alguém que metes cada mãe não conseguem competir Deixa-me o imperturbado Tipo estamos a cantar filmes de terror na city Aqui é papo, ratou com a si O up é cortei a confiança no trote Tô acostumado a meter o up em comas Porque eu não curto atura paciente Até dizeram que eu ganho ambição Porque hoje eu não papo nas tuas Sob este mar abusaram, correrem Ficaram porque eu não dou espaço no Iwak Pois a fazerem, baby Mintem que tão a palir Pensam que ninguém sabia Mas eu sei bem que todos tão a falir Tô rei me faço, lá sim Fá que eu pros anelis Pra você que não curtir Eu sei que meu Deus vai te perdoar Eu sou de Deus, eu sou de pessoa Dizem-me, lembra, não sou meu pedido Já sabe, não sou boa pessoa O mundo despertou Todo de esas pessoas Dizem-me, lembra, não sou meu pedido Já sabe, não sou boa pessoa É minha exploração